Ficar com um homem casado ou uma mulher casada pode dar em vários problemas e colocar a pessoa em situações não muito boas. Essa mulher que aparece no vídeo teve um dia daqueles, ela pegou seu marido no flagra em um bar com a amante. No vídeo, ela pergunta para o seu marido por que ele não falou a verdade, que ele tinha uma outra mulher, e após isso, ela faz o pior no meio de todo mundo. É, meus amigos, as coisas estão cada vez pior. O que vocês acham dessa situação? O homem teve total controle? Já deixe seu comentário aqui embaixo.